HDTV e tem mais grafite aqui, mais um sucesso do grafite, já sabe qual música, já sabe o que o senhor vai tocar, já sabe, já escolheram, já sabe, já tá treinado, já tá sim, já treinado, então vamos lá, grafite vai lá, vai lá, fantasia! Mesmo que o sonho tenha acabado, eu canto pra você, como a onda que deixa na praia, a canção que vem do mar. Por um momento, eu sou o vento, cantando pra você, sou um pássaro livre nos campos, do teu corpo azul, cantando pra você, sou na cidade, a claridade, que toda essa gente vê. Você é a minha fantasia, a corrente que arrepia, uma flor com um cheio de nostalgia. Yeah! Toda gente que não é, eu volto pra te ver com mais amor. Música 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 Lua de Marte, sempre mais forte, cantando pra você. Com a sombra que aumenta na praia, o brilhar da praia. Se os teus olhos quase te toco, voltarei pra te ver Amanhã de manhã eu preciso acordar você Cantando pra você Sou na cidade, claridade, que toda essa gente vê Você é a minha fantasia, a corrente que arrepia Um bafogo cheio de nostalgia Tu quer toda a gente que não é E eu volto pra te ver com mais amor Não, você não vai me deixar Eu preciso confessar Eu não posso mais viver sem você Que é toda a gente que não é E eu volto pra te ver com mais amor Muito bem, então você já sabe, o Grupo Grafite continua fazendo show pelo Brasil afora